O Festival da Jussara, tradicional na região metropolitana de São Luís, neste ano não tem o mesmo sabor. Os vendedores de produtos da fruta reclamam de prejuízos, porque nesta edição não foi liberado recurso para a realização do evento. 55 famílias que sobrevivem do Festival da Jussara ainda não receberam os incentivos do governo do estado para a realização da festa que completa 43 anos. Uma empresa fez o projeto do festival, mas até agora os recursos não foram liberados pela Secretaria de Cultura do estado. Sem ajuda do governo a gente fica sem fazer nada, porque a gente bota as barracas aqui, bota os materiais para vender as coisas para o povo consumir e às vezes não tem público. Mesmo sem os incentivos do governo, as barraqueiras estão comercializando normalmente o principal produto da festa, a Jussara. O litro está sendo vendido a 10 reais, mas sem a ajuda para divulgar a festa, a expectativa é de prejuízos. O principal, pelo menos na minha ajuda, é o som, como eu lhe falei, e a mídia. Nós temos a mídia, nós temos o som, nós temos cliente, nós temos Jussara. Em edições anteriores, o Festival da Jussara recebia pelo menos 5 mil pessoas por fim de semana. Mas nesse ano, as barraqueiras reclamam da situação e do pouco movimento. Nós ficamos num prejuízo, porque a gente fica com muitas mercadorias estocadas, sem ter a população para vir consumir. Nós pretendemos abrir as barracas todos os domingos, como nós fizemos esse domingo passado. Abrir as barracas e Jussara tem. Ainda mais com esse projeto, a gente ficou mais assim, com mais ansiedade de ter uma festa muito boa, 43 anos de festa, uma tradição de muitos anos. E assim, está todo mundo triste.